Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá de tomar decisões no calor do momento. Um dia cheio de emoções positivas está à sua frente. Hoje você estará mais receptivo às suas próprias necessidades. Administrará melhor suas energias. Você tem o controle da situação. Com sua energia, você pode mover montanhas hoje. Dito isso, não seja muito exigente. Seu estado de espírito compensa o cansaço físico. Não fique trancado dentro de casa. Você precisa passar algum tempo ao ar livre. A atmosfera será mais alegre e você sentirá uma maior liberdade para aproveitar a vida ao máximo. Portanto, siga as suas inclinações. Você se concentra em suas realizações e vive nervoso sem perceber. Dê a si mesmo um descanso. Dando rédea solta aos seus devaneios. Humor Tudo está indo rápido demais. Você precisa desacelerar esse ritmo desenfreado antes que se arrependa quando estiver exausto. Você avança mais rápido e muito melhor se seguir sua própria criatividade pessoal, sem se comparar com os outros. Boas notícias virão de amigos ao seu redor. Você fez bem em esperar pacientemente. A prova estará na comida. Amor Hoje seu parceiro parecerá inteiro. Não será tão fácil para você encontrar um terreno harmonioso. Você prefere não entrar em grandes discussões. Hoje será um dia de completo caos ou de grande felicidade. Algumas dúvidas desaparecerão ou algumas coisas serão confirmadas. Para melhor, você verá claramente onde antes havia apenas neblina. Algumas decisões serão mais fáceis de serem tomadas. O fora do comum tem uma atração irresistível por você e você precisa escapar. Não faria sentido ignorar essa necessidade, pois ela simplesmente se intensificaria. Divirta-se, sem fazer perguntas desnecessárias a si mesmo. Dinheiro A paciência e a concentração estão em alta e o levarão ao sucesso. Siga essa linha e o apoio de algumas pessoas pode ajudá-lo a consolidar ainda mais sua posição financeira. Pense nisso. Depois de resolver uma crise específica, você poderá começar melhor seus planos. Trabalho Você se deparará com um limite legal. Não ultrapasse. Há outras maneiras de agir. Pense nisso. Seu pensamento crítico é muito severo e pode causar alguns problemas. Cuidado com o que você diz. Você terá de fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você está muito emotivo para julgar a situação com clareza. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.